Música Lembrar aqui que eu gostaria que as câmeras, a câmera pegasse aqui ó Esse é um trabalho do companheiro Hélio Flores Que foi conferencista aqui também na mesa sobre a implementação da lei da 179 E das cotas raciais da justiça de ensino Foi a primeira mesa, foi a segunda mesa aliás Depois da mesa da abertura com o representante do Ministério da Cultura Foi a primeira mesa Então Hélio Flores, ele tem esse trabalho aqui ó A África está em nós, História e Cultura Brasileira Que é a África das Paraibanas Que é produzido pela gráfica, pela pintura gráfico 7 Então está aqui, só para dar uma fechada aqui também Para poder ver né E tem esse trabalho aqui que é o... Tem trabalhos assim ó É o Kiriru, tá? Está aqui também É outra produção também São contribuições que podem também ajudar esse processo A mansa, a musa, o imperador vai à meca Né, do Roberto Benjamin Está bem? Está aqui também essa produção Certo? Ok? E está aqui também se quiser também Saber dessa produção E tem aqui o do Roberto que eu acho que você já Que você já pegou aqui Ok? Então, só dar uma fechada aqui para mim Nesse estatuto Para que as pessoas possam ter Né, as pessoas todas estão assistindo a gente aqui Então, fica aí o Estatuto da Igualdade Racial Acessem lá na internet Vocês têm esse documento na internet Seja no site da Fundação Palmares Ou no site da CEPIR Tá? Que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial Na Presidência da República Você tem esse documento, tá? Então, vou passar aqui a palavra para Amanda Dias Que representa a União Brasileira de Estudores Secundaristas E que é estudante do Instituto Federal de Educação Do Campus de João Pessoa Amanda Boa noite, pessoal Já o Carlos já me apresentou Mas, assim Só retificar que é uma coisa que Fica sempre a ser dita Eu não estou representando a UBS Eu sou diretora da UBS De combate a opressões E não só o Estatuto IEF Como faço parte do movimento Estatuto de Movimento Mudança E do movimento que se chama mais O Movimento de Ação e Identidade Socialista Então, bem rapidamente Eu acho que eu não vou me estender muito Porque já está todo mundo meio dormindo Meio acordado Então, em primeiro lugar Quando se fala em opressões Quando se fala em opressões aos negros Todo mundo vem com aquele debate Compartilhar o racismo e tal O que me preocupa E o que eu consegui entender Ocupando essa cadeira hoje E, assim Ocupando de verdade Entrei de cabeça Hoje nós temos Inclusive Um companheiro ali Que era da minha sala Era Não sei Que Todos os meus dias Ele pode comprovar São dedicados à militância Todos os meus dias São dedicados Das seis da manhã Até a hora em que eu consegui dormir Todos os meus dias São dedicados à militância E não só a militância negra A militância de mulheres Mulheres negras Visual Onde muitos Não entendem um pouco Sobre a questão de opressões E o que mais me preocupa Em opressões É aquela Aquela organização Que é invisível A sociedade É aquela opressão Que simplesmente passa Passa porque Ninguém a caracteriza Como opressão Ninguém a colocou Em um certo patamar Para dizer Isso é Isso não é opressão Ao exemplo A primeira fala Que eu fiz aqui Em relação Ao próprio Instituto E foi proposital A primeira fala Que eu fiz É, exatamente Colistou Então Retomando aqui A primeira fala Que eu fiz E eu fiz questão De frisar o IEF Porque eu sabia Que no momento Em que eu falasse Eu Minoria Nem dessa cidade eu sou Então como minoria Logo Apareceria um representante Então vou ser mais breve ainda E o que acontece A partir do momento Que eu falei Da instituição E eu Sou matriculada No IEF Eu tenho matrícula federal Então a partir do momento Em que eu conheço A instituição Conheço As políticas internas E eu abri a boca Para falar Da própria instituição No instante apareceu Um representante Para fazer uma defesa E não só uma defesa Como me calar Porque em seguida Eu me inscrevi E cortaram a minha fala E a representante Da federal Falou duas vezes A ministra Falou A que estava No meio da mesa Falou Então É uma Não que Ah Sofri uma opressão Mas essas pequenas opressões Invisíveis Do cotidiano E um professor Meu de história Grande professor Chamou de Violência gratuita Certa vez Quando eu falava Dos meus cabelos E ele disse Que isso era uma Violência gratuita Pequenos feridos Mas era uma Grande violência Então Se eu Sofria De opressão Opressão A opinião Isso é chamado De opressão A opinião E foi tão curta Tão pequena Estamos nós aqui Dentro de um fórum Que deveria ser Um lugar de Departes Um lugar de Opiniões Diversas ou não E aconteceu Esse tipo de coisa Que passou E percebeu Para alguns Mas não para mim Porque todo dia Para mim É de lutar contra a agressão E todo dia É de perceber Um a mais Então Se essa opressão Tão pequenininha Que passou Despercebida aqui Você imagina Uma mulher Negra Que é Até a universidade Faz questão De que ela não esteja Dentro Quando não quer Aceitar Um projeto de cotas Quando diz Que ela nem merece Entrar E é uma garota Muitas vezes De Alguma comunidade De algum quilombo E consegue As duas penas Entrar Numa universidade O nosso companheiro Falou Da importância De entrar De ter a participação Da igreja Dentro das universidades Eu já vou mais a fundo Eu estive na conferência De juventude E Eu fui a única Dentro do GT De educação A puxar O debate Mais profundo De não só entrar Conseguir Permanecer Entrar Não é o difícil Até é Porque fazem questão Que não o entrem Que não haja participação Dos negros Mas Permanecer É o mais complicado Onde hoje Dentro da universidade Se uma menina É do interior Se uma menina É E fica grávida Sabe o que acontece com ela? Se ela É de uma residência O que já é muito difícil E muito precário De conseguir Vocês já viram Uma residência universitária? Nunca queiram Quando você consegue Uma residência universitária Se você for mulher E você engravidar Você é expulsa Você não mais pertence Aquela universidade E provavelmente Não vai poder voltar Porque você vai voltar Para a sua comunidade Você volta Para a sua cidade E você vai voltar Sem o diploma Sem o famoso canudo Com o filho Então assim O debate é muito maior Entrar Permanecer E ter sucesso E como se dá Esse sucesso? Nós temos hoje Também Um dado muito Muito claro E que vem Uma coisa muito mais Social Da questão Que é A população carcerária Jovem Eu não sei Exatamente os dados Não posso dizer De quantos em quantos Mas Sabe-se Isso aí é Antônio para todo mundo Que a maioria São negros E por que são negros? Porque Os negros São sempre Postos Na marginalidade E quando eu falo Marginalidade Eu falo Margem Da sociedade A margem E o sistema Contribui E faz questão De que A visualização Dessa juventude negra Continua marginalizada Onde nós temos Roupas Muito baratas E Muito curtas Tecido Barato Para as meninas Onde todas Ficam com aquela roupa Vocês conhecem Bairro dos periféricos E aquelas lojinhas Que tem Dá para ver As roupas São bem baratas São bem curtas São todas De Tecido de laicra Marca o corpo Delas Deixa Com aquela Visualização Marginalizada Os meninos Todos Tem que ter Um bonezinho Tem que ter Uma barreta Tem que ter Uma 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 classe de nylon Da pena Da não sei o que Uma camisetinha Então o sistema Faz questão Que esses jovens Continuem assim Porque lá na frente Lá na frente Explica-se Ah, eu quero Marginalzinho Não era marginalzinho Vocês tiveram questão Que esse jovem Continuasse A margem E sobre as cotas Lá no IF João Pessoa Isso eu falo Porque eu entrei Por essa cota Eu demorei Três anos Para entrar Eu tentei Três vezes O IF E sabe qual é a cota? A cota para pobres Você tem que provar Antes de fazer a prova Que você é pobre Que você é pobre Você tem que provar Quando você pega Um formulário De R.I.U. Que você Não tem dinheiro Para comer Você tem que disputar Um prato de comida Dentro da sua própria instituição E não é a instituição particular Não é a instituição É a instituição federal E o MEC está dando E está assim Está assim O MEC está dando Esses recursos Agora Como está sendo distribuído Eu não sei Houve uma assembleia Durante a greve E um dos representantes Do sindicato Dos professores Veio Todos os seus Armados E tudo mais E a única coisa Que eu disse Para ele foi Professor Me responda uma coisa Onde está o PDI Eu só disse isso Ele não soube o que falar Ficou meio assim Meio assado Disse que Eu voltasse A outra assembleia E perguntasse Não gente Isso é lei Isso tem que estar lá Entendeu? Então É elitizada Sim E eu sei disso Porque eu estou lá Todos os dias Estou lá Todos os dias Fazendo política Fazendo movimento Sendo burlada Então assim Tratando disso também O debate Sobre a transposição Do Rio São Francisco Eu queria Assim Só Colocar Um ponto É um debate Muito 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 mais profundo Do que isso Existe um movimento Que vai ser inaugurado Agora Dia 19 Que é o movimento Em defesa Ao habitar É um movimento Social maravilhoso E vai fazer E vai colocar O primeiro Projeto De habitação Primeiro Do Brasil E vai ser Na Bahia da Traição E uns Dizem que é ruim Outros Dizem que é bom E aí É justamente O que eu puxo Esse debate O movimento Moradia O movimento Habitar Em defesa ao habitar São movimentos Que estão trabalhando E estão trabalhando Muito Que mês passado Colocaram Mais de 800 Famílias Dentro de casas Então assim É É de interesse De eles Estarem indo Para as comunidades São movimentos É Só que antes de ir O debate Tem que ser Muito profundo Porque Tirar Esses Habitantes De lá Como vai ser Para eles Eles querem Essas casas Ditas Modernas Eles não querem Como é Enfim O debate É muito mais Extenso Muito mais Profundo Sobre a questão Cultural deles Sobre a questão De Território Deles Mesmo Se eles querem Se manter A situação Como é A situação Deles Então assim É muito mais Extenso Não dá nem Para colocar Em certos Debates Essa questão E E assim Acho que já falei Basicamente De tudo Para finalizar Eu queria Muito E isso aí É bem pessoal Esquecer de tudo Eu como militante Uma pessoa Que dediquei Que tanto É de que Conte toda A minha vida A isso Todos os dias E Eu peço Para vocês Que não façam Como Assim A juventude Essa juventude Que está por aqui Pelo menos ainda Que esse pessoal Que esse pessoal Volte Para suas casas Que volte Para os seus municípios Que volte Para os seus Respectivos Institutos Ou escolas E que façam O movimento Ou pelo menos Tentem Formar O resto da juventude Tentem formar E aqui E aqui Eu não falo Tentando Capitania Para o movimento Nem coisas Do tipo Eu falo Mesmo Como militante Porque eu Tenho O intuito De formar A juventude Gente Só formar Politizar Está todo mundo Perdido E a gente Precisa resgatar Esse pessoal E resgatar De todas as maneiras Resgatar Histórico A gente Precisa De um resgato Político A gente Precisa Ver o que está Aí Que aparentemente Não está Como a tal Passou a ditadura Não passou não Ela está tão presente Quanto antigamente Só que antigamente Era escrachada Hoje em dia não Ela é calada Esquecida Invisível E mesmo que o direito A memória A verdade Tenha esquecido Essa parte Inclusive O movimento Que eu faço parte Fez uma divulgação Muito grande Eu vou até dar um palco Para eles Eu acho que A frase Pelo menos é bonita Direito A memória A verdade Que também tem que ser É bom Amulada Entre outros E assim Eu queria pedir muito Pessoal Que fizessem De fato Isso aí acontecer Porque não é fácil Não é fácil Fazer só Não é fácil Fazer a três Fazer a dez A gente quer todo mundo A gente quer todo mundo Aqui A gente quer todo mundo Aqui A gente quer que todo mundo Saiba o que aconteceu O que está acontecendo E o que vai acontecer Se a gente não fizer nada E não adianta A gente ficar aqui Debatendo E voltar para as nossas casas E não fazer nada E é isso aí Gente Eu vou continuar fazendo Amanhã Eu acordo logo cedo Eu vou estar aqui Domingo Já tem mobilização Segunda-feira Já tem ato Terça-feira Desse comunidade E minha agenda Aqui Meu filho É até Isso para as visitas De outros estados Então gente Por favor Algo tem que ser feito E aí Para finalizar Eu quero usar uma frase Uma frase não É um trecho De Brett Que diz Há homens Há homens que lutam um dia Aplausos A Almeida O Jair Silva A Luana Vidal E a Amanda Dias Professora Maria José Dantas De intervenção Para contribuir já Com esse debate Lembrando que o escurinho Chegou aí Então o recado O escurinho chegou E já está ali Estava ali no ensaio já Mas deu uma paradinha Enquanto a gente termina Essa mesa Para poder Já tem que respeito Já tem que ter a plenária Aqui Para poder Mas a gente está Somente aguardando Terminar Para poder já continuar O ensaio Depois ele vai para o hotel Volta Para poder começar o show Tá bom E a gente sai daqui Depois Para poder comer Mas eu já sabe Eu Ontem Na minha sala Eu concluí Até com um gráfico Um gráfico Que mostrava Um recorte De pessoas Que nasceram Em 1900 E nasceu Em 1965 E mostrando A diferença Naquele recorte Ali Entre Negros E brancos E que essa diferença Ela permanecia Ao longo das histórias E eu Para não estender muito Eu também Não coloquei Só disso Do meu reconhecimento Enquanto identidade Na minha identidade Negra Mas eu quero dizer assim Que como O Jair Silvio Falou de cotas Eu deixei de dizer Também Que Reconheci Também Nesse debate Que eu paguei Uma cota Muito alta Para estar Ali nessa mesa Contem E a minha cota Foi muito alta Não foi essa cota Agora atual No momento atual Foi uma cota De deixar a família Vim para casa De familiares E sofrer todas As questões De você estar Fora do seu Do seu lar De seus irmãos Tive muitos irmãos Tive 14 irmãos Dos 14 irmãos Eu sou a Que chegou ao patamar Minha academia Maior Não que todos Não tenham sido Inteligentes Nem que se não Se desenvolver Mas eu digo Que o patamar De academia Poder estar Reproduzindo Conhecimento E divulgando Eles também O fazem Na forma popular No conhecimento popular Na sabedoria popular Mas Dizem assim Que essa Comprece Muito alto E eu defendo A questão Do sistema De cotas Também Por isso Porque a gente Não tem que pagar Uma cota Tão alta Como a que eu paguei E de repente As pessoas No final Estão somente Vendo Se eu tinha competência De entrar Mesmo Hoje Não é uma questão De mérito De eu saber Que eu tenho inteligência É uma questão De oportunidades Mesmo construídas E uma outra Questão também Aí pronto Chega Esse patamar De discussão Mas Ainda está faltando Uma coisa Está faltando Um título Porque a sociedade Exige um título E esse título Ele também Para o graduado Também Que é negro Paga outra cota Não só Pagamos cotas De diferentes maneiras Como a Amanda colocou Cotas de reconhecimento E agora Nessa política Agora Quantos brasileiros Estamos saindo Do seu país Para ir fazer Uma pós-graduação No Paraguai Em outro lugar Pagando outra cota Altíssima E ainda Uma humilhação Um monte de questões Por isso Então assim A minha fala É nesse sentido Então De movimento negro De movimento Tem pouco de história De ser militante Mas sou educadora Fui militante Enquanto educadora Porque desde os 18 anos Que eu trabalho Com a educação E aproveitei Esse espaço Para a minha militância Hoje sou pedagoga No instituto Mas não consigo Largar A educação básica Aquela onde a militância Ela é de formação Formação Você está lá formando Não é isso? E assim E hoje Essa formação Que eu levo Na parede Para meus alunos Ela estará muito mais Enriquecida Pelos conhecimentos Desses três dias de fórum Eu quero dizer É dentro de uma instituição Da educação É O coro Foi pouco Foi Mas foi 40 quilos Eu me molhei Eu estou molhada Então quer dizer Que eu vou levar A reprodução Disso aqui Para onde eu for Para meus colegas de trabalho Formação Com meus colegas de trabalho E até sou professora Mas faço trabalho De formação Com meus colegas Em relação a isso Desde que essa lei surgiu Desde essa década Que se discute E eu também faço isso Dentro do próprio espaço De trabalho Quer dizer Uma ou outra militância Que não deixou de ser Da militância É Isso Porque É um reconhecimento De identidade De dizer assim Não Precisamos de trabalhar Agora Eu acredito Que esse movimento A partir dessa década anterior Como o Hélio Flores Colocou E a década futura Esse movimento Ele tem que assumir Todas as coisas mesmo Porque Porque Dentro do espaço Que a gente trabalha As pessoas Vão se envolvendo Vão se simpatizando E vão defendendo As causas Também E vão se identificando E vão Eu acho que Eu não Como o professor Hoje Veio que estava falando Para a gente Não sou muito favorável A multiculturalidade A plural Culturalidade Mas não é nem só isso É que são identidades E eu reforço a mim E reforço a minha identidade No outro É uma questão de alteridade Eu me reforço Também no outro Como ele colocou Eu nunca me imaginei Dessa forma Quando o negro Dançava lá Na sensala Trabalhando Toda a sua corporeidade O dançado Subindo Descanso Reproduzindo Até o movimento Do trabalho Às vezes Corta a cana A peneira Do café E tudo mais Isso ele estava sendo O rei A rainha Uma transposição Eu acho que é isso Eu acho que Esse debate Dessas duas décadas É histórico E vai trazer Resultados E esse fórum Contribuiu para isso Sim Esse material Foi trabalhado Aqui hoje É um material Trabalhado Que vai ser divulgado Em internet Depois os meninos Vão trabalhar o vídeo Vai estar aí no YouTube Quantas pessoas Terão Acesso a isso Quantas pessoas Ainda vão Multiplicar Esse conhecimento Na leitura deles Porque essa é a leitura Que a gente está colocando aqui Agora a leitura Que as pessoas Vão fazer E uso disso Aí já são outras leituras Que a gente não vai ter controle Porque a gente tem controle Daquilo que a gente faz Mas o que o outro aprende O que o outro vai fazer Com conhecimento Aí a gente já não tem Tanto controle É isso Obrigado 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 Pessoal E aproximadamente Há nove anos Foi chamada pela professora De macaca preta E os movimentos sociais Eu digo que os movimentos Foram só todos Um movimento E uma instituição Nós tivemos que recorrer Ao Ministério Público É claro que a situação Acontece nos países Dia a dia E a gente tem que recorrer Ao Ministério Público Está na Constituição Bem direitinho Que a função do Ministério Público É ser o guardião Do bem público Ou do patrimônio público A pergunta que eu faça À mesa Pegando ali o gancho De Amanda Nesse resgate Que está na militância Me parece Que durante Essas primeiras décadas Essas primeiras décadas Do século XXI A gente tem que ter Nosso papel De ativista De ir na rua De fazer militância De ponta E a gente Pega essa demanda E joga Com o Ministério Público Que muitas vezes O próprio Ministério Público Não dá resolutividade Aquele caso Dentro desse espaço De poder Porque eu não estou na mesa Qual é a compreensão Que vocês têm disso Dessa levantamento Dessa demanda enorme Que os movimentos sociais Estão trazendo Para o jurídico Para a judicialização Que a palavra Para se encaixar Nesse momento é esse Isso também Não é tentativo De a gente estar Prendo nosso espaço De poder A espaço de reivindicação De fato efetivo Para essa melhoria Dessa qualidade Das políticas públicas Eu não sei Se deixei claro Nesse sentido Que a gente está Perdendo um pouco Desse espaço De poder Quando a gente Muitas vezes Joga determinadas Atribuições Determados papéis Que é nosso E a gente manda Para o judiciário Obrigado Primeiro eu gostaria De dar boa noite Boa noite à mesa Eu sou o Jonas Eu sou do IAC De uma pessoa E eu tenho uma pergunta À mesa Assim como na lei do BOE Existiu a brecha Que permitiu Que filhos De agricultores Que tinham condições De pagar uma faculdade De agrotécnica E veterinária Para seus filhos Essa lei de cotas Com a formação atual Será que ela também Não teria espaço Para essa brecha Que filhos De pessoas negras Que tenham condições De pagar uma universidade Federal Ou universidade Para os seus filhos Particulares Será que eles não teriam Usufruir dessa brecha Na lei Para poder ter um abatimento Ou até não pagar Eu sou da Benda Para poder dizer Que os caras Que tem dinheiro E botou os filhos Na escola Não botou os filhos Na escola pública Ele já Ele é negro Mas ele já Não pode entrar por aí Ok Porque ele tem que ter Estudado na escola pública O tempo inteiro Eu tenho um filho Que faz medicina Por exemplo E entrou pela cota E tenho filhos Que fazem biologia Publicidade E história Na federal E não tiveram direito A cota Porque eu disse Não vai para a cota Porque eu quero estudar O tempo todo Essas em escolas particulares Ok Sim Vamos voltar Eu quero pegar o gancho Do professor Lá Que fala Sou do Ministério Público Porque Amanda fala Amanda né Amanda diz que Tem uma faculdade Um local Na casa De estudantes Se engravidar Vai para fora Da faculdade E isso é um caso Do Ministério Público Muito pesado A comunidade Tem que se manifestar E o Ministério Público Tem que agir Porque como é que você Só Não é questão de banco Banco particular E que basta A pessoa engravidar Vai para fora do banco Então tem que Observar essa história Aí para ver Será que o povo Não está se empoderando Para poder Estir junto Ao Ministério Público Mais poderoso ainda Para poder Barrar Esse tipo de atitude Que é escrota Com as pessoas Ok Ok Eu sou Somente isso Perguntando a você E fazendo a elucidação Que desde ontem Eu queria fazer Em relação a água Que ela está O tempo inteiro Eu tomou banho E a água Está se molhando E o água Está se molhando E o água Está se molhando Eu estou achando Incrível essa história Da água Principalmente Porque O que a gente vai chamar A água Que é o homi O homi É o sangue branco Existe sangue branco Vermelho e sangue preto Na tradição Então Quando você fala Do sangue branco O tempo todo Está se banhando Está se molhando Eu fico contente Eu fico contente Porque vejo Que tem coisas Proliferando Porque quando você Joga água no chão Toda vez que joga no chão Cachaça no chão Você não está jogando Para o santo Não Você está compartilhando Com a mãe terra Você está Empreendo a mãe terra Com esse sangue branco Para que as coisas Possam florir Para que as coisas Possam Ficar muito mais bonitas Porque a yaomi É o símbolo Inclusive A yaomi É o símbolo Da fertilidade Por isso que eu digo Que o chão Não é amarelo Cheguei Como todo mundo pensa O chão É líquido amigiótico É o amarelo Gema de ovo Que é o líquido amigiótico Que é o peso Da fertilidade Então Essa água Que você está se banhando Eu fico muito contente Quando num fórum desse Você se banha de água Ou seja Você se banha de fertilidade E essa coisa Não é só reprodutiva Mas essa coisa Pode ser Nas tuas mãos Criativa E isso Pelo menos De minha parte Me dá uma alegria Muito grande É vergonhoso Eu diria isso Mas eu vou falar O que eu conheci Da minha rata Era só nos livros De história Não vou mentir Para ninguém Mas com esse fórum Eu pude Aprender muitas coisas Fiquei muito feliz Por isso E outra Ela disse uma coisa Muito bonita Maria José Ela disse que Ela disse que há algum tempo Ela era negra E há algum pouco tempo Ela se considerava Mais negra ainda E eu tenho orgulho Hoje de dizer Que eu me considero A mesma coisa Faço as minhas As palavras dela Tenho orgulho De ser negra E graças a este fórum Eu sou mais negra ainda E eu sou mais negra Ai E eu fui Obrigada A CIDADE NO BRASIL